Música 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 O sentido da Zona Fraga é se elevar a marca e o conforto de usar cosméticos e perfumes a todos os cantos do país, às 18 províncias e quando chegarmos a 23 províncias, chegarmos às 23 províncias. O grande propósito é fazer com que todo jovem tenha uma forma confortável e saudável, refrescada de se apresentar e tenha uma maior disponibilidade quando o consumo do perfume, aquilo que o próprio perfume transmite. Também com o objetivo de expansão das lojas é aumentar o número de postos de emprego, trazer uma renda salutar para todos os colaboradores e funcionários da Zona Fraga. Estimular a economia, fazer com que a roda da economia continue a girar, mesmo dentro dessa fase de atribulação de dificuldades, acho que essa é a melhor fase para se manter resiliente, continuar a sonhar e a trabalhar arduamente. E o facto de estarmos na Zona Fraga, principalmente para contribuir para gerar mais postos de emprego, acho que essa é a mais-valia e a missão da Zona Fraga é crescer. O pessoal que vem aqui a trabalhar é mesmo local e cada loja tem uma estimativa de 8 a 10 funcionários. O projeto Zona Fraga tem carteira, o projeto Coplan, não é? O projeto Coplan, ou seja, nós atuamos como a entidade que vende perfumes a preço baixo para pessoas que querem revender ou ser revendedores de nossos produtos. Ou seja, tu adquires um produto a 10 mil contas na Zona Fraga no Coplan e podes vender a 20, 30 ou acima disso, percebes, não é? Então, mesmo que tu não tenhas um emprego, tu tens um trabalho, percebes? A CIDADE NO BRASIL